Música Eu disse com ela que não podemos... Eu disse que não é Eu disse que não é Eu disse que não é Eu gostaria de que você não tivesse assistido Mas era muito difícil Eu chorei Eu sou uma mulher Eu gostaria de trabalhar com o dedo Os bruxos aí estão... Já estão uma fã dos seus bruxos aí, mano Eu estou bom